Tiago Guedes tem uma história de impacto social, o pastor André aqui já vem de muito tempo há anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele começou pela igreja Batista da Lagoinha a ser resposta de Deus para a comunidade que vivia ali em frente à Lagoinha então ele teve um olhar extremamente, socorro e misericórdia para aquela comunidade ali, que são quantas mil pessoas ali naquela comunidade? 20 mil 20 mil pessoas, como chama? Pedreira Padro Lopes eu lembro que eu fui visitar uma igreja que você plantou lá dentro e é assim gente, ele começou a fazer várias iniciativas e começou a mudar hoje vocês tem discípulos, pessoas se tornaram pastores que nasceram dali, como que começou? então, em 2015, em 2012 na verdade, eu assumi o papel, a coordenação social da Lagoinha e do outro lado da rua a gente vê 20 mil pessoas e também a Pedreira Padro Lopes é a primeira favela de Belo Horizonte, a mais perto do centro da cidade isso favorecia o usuário de crack também estar ali, a venda de crack então nós tínhamos 500 usuários de crack nas ruas, ali da Pedreira Padro Lopes, na Araribá e aí nós começamos a entrar e a relacionar com as pessoas, nos apaixonamos e começamos a orar e chorar por aquelas pessoas e aí eu pedi ao pastor Márcio, falei pastor, eu quero deixar a coordenação de tudo aqui na sede e eu quero ir para a Pedreira e eu quero começar um trabalho lá dentro e aí nós começamos um trabalho, porque é dois públicos de certa forma que é os moradores da comunidade e os usuários de crack os usuários de crack não são moradores da comunidade são pessoas do Brasil inteiro que vêm para a BH e chegam ali, não conseguem arrumar alguma coisa e param na Pedreira e acaba que virou já uma Cracolândia isso, virou uma Cracolândia isso é muito triste agora, Deus levantou a sua vida ali eu lembro que era Lagoinha, uma igreja para a gente, referência de crescimento e você ali liderava muitos jovens jovens de classe média, classe média alta pessoal que ia para a favela e isso é o legal que a gente estava falando aqui, pastor André que o evangelho, se você coloca ele no lugar certo aí ele mostra o que é esse evangelho você colocou ali a igreja, são os jovens apaixonados subiram ali a favela aconteceu o poder de Deus se manifestando e aí nós começamos a mobilizar os jovens para lá e aí a gente começou a pintar as casas da Pedreira resumindo, pintamos em 5 anos 500 casas de moradores da comunidade ganhamos alguns prêmios a ONU nos convidou para ir para Nova York para falar um pouco dessa experiência por quê? porque a gente pintava as casas e o fato e a questão de trazer uma visibilidade bonita para uma rua fazia com que o usuário não se sentisse muito à vontade naquele lugar mas também nós fazíamos um trabalho de banho solidário de dar banho para os moradores de fazer um trabalho de ressocialização com ele só que eram várias equipes tinha um trabalho também aí nós começamos a montar vários projetos sociais mas o que mais impactou a comunidade foi a questão do empreendedorismo que foi falado aqui que foi o quê? porque nós começamos no primeiro ano, no segundo nós capacitamos mais de 200 pessoas para curso profissionalizante para entrar no mercado de trabalho de 200 10 entrou no mercado de trabalho por conta do CEP por várias questões muitos não tinham estudo e a gente viu como um fracasso então nós precisamos gerar neles o desejo de empreender e aí nós começamos a fazer parcerias com o SEBRAE por exemplo, levamos o SEBRAE para dentro da Pedreira vários empreendedores, dar cursos abrimos um shopping social lá dentro com 70 microempresários eram pessoas que vendiam tudo o que você puder imaginar e a gente começou a abrir o Amei e aí montamos um shopping desenvolvemos uma consciência na comunidade de comprar do menor porque tem um PIB ali dentro então aquele PIB, aquela renda per capita em vez de ela sair para comprar fora ela tinha que comprar ali dentro para gerar economia para o morador e a gente começou a abrir o Lava Jato abriu pizzaria, padaria começamos a abrir vários negócios porque ninguém queria abrir ali por ser feio mas a gente começou a fazer um trabalho com a prefeitura também da iluminação de espalhar luz de LED para iluminar o lugar conseguimos colocar jardim grafitar os ambientes e isso foi trazendo uma visão ambiental os pessoal começaram a entrar na pedreira com mais facilidade então a gente fez um trabalho muito legal com as lideranças locais e também com o poder público com o poder privado e trouxe uma revolução então, e terminando de 500 usuários de crack quando nós chegamos dados da prefeitura cinco anos depois nós tínhamos uma média de 40 usuários de crack naquela rua isso é fantástico pastor André porque para mim a resposta é a igreja a igreja para mim é a resposta e uma igreja que entende que o papel dela não é só espiritual porque para mim isso é espiritual mas a gente tem a tendência que espiritual é culto então se eu entro numa comunidade é para quê? para fazer um culto ele falou mudou pivotou quando a gente começou a fazer uma transformação social e de empreendedorismo então para mim isso é extraordinário da gente abrir um pouco o ambiente e entender a igreja tem um papel social socioeconômico e de empreendedorismo para poder manifestar onde ela já está